Esse é nó, 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 velho da putaria Aê, tu vem pra BRB, lá no tiro, na concorrente Fique tranquilo, a data tá fora do normal, haha, pega a visão, eu sou o Felipe original Eu gosto muito de hoje, eu fico toda molhadinha quando solta, 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 solta Eu gosto muito de hoje, eu fico toda molhadinha, 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 fico toda molhadinha o U soul com tudo, hoje eu fico, toda o grande eu fico, toda o grande eu morro, só mis bundaram kayak Até mesmo, até mesmo, até mesmo... querida um décima ridículo Há vós me dá prazer Até mesmo, até mesmo Até mesmo Até mesmo Como a xeréca molhada Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás que o neném te passa, 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 passa E aí DJ pra BRD, tá no tiro na concorrente, tá no tiro na concorrente Tudo tranquilo, a data tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Que lançamento que é novidade, acerta aí, só bailão Tchau! 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 Tchau!